Cuidado! Esse aí não há por mais aborto. Distração lançada! Combustível do Bunch acabado! Eu tô levando tiro! Vamos armar o pé! Solta sua família! Distração lançada! Estamos na liderança! Vitória à vista! A gente tá do mesmo tempo! Segurada! Mande inimigo a... Granada! Cuidado! Polição aqui! Ataque de morceiro aliado a caminho! Ataque de morceiro aliado a caminho! Eu tô sempre dizendo... Mais uma! Granada! Recarregando! Recarregando! Distração! Aquina de despedida, alinhada plantada! Cuidado! Oh! Carregou! Foi feito! Eles não pegou a mão! Mas matei o maldito! Um confirmado! Estou levando tiro aqui! Mais a boca! Munição aqui! Mando baixa! Granada! Veio desgraçado! Eles já estão doados! Estou levando tiro! Mando tronco para montar! Faltou! Um recado doido! Reconhecimento aliado no centro! Entendido! Bunch na estação! Reconhecimento ativo! Desgraçado! Atirei-me de lá! Ative o contato! Estou atrás de você! Bunch no aguardo! Bunch no aguardo! Tua recado! Tem inimigo no ar! Distração lançada! Estou levando tiro! Estou levando tiro! Entendido! Bunch na estação! Inscreve o contato! Seguindo! Damo na frente! Façam pressão! Atenção! Corta! Aponho! Desgraçada! Dele para desenhar! Estou levando! Estou levando o contato! Estou levando o contato! Estou levando o contato! Estou levando! Estou levando a andar de treino! Estou levando! Estou levando! Estou levando! Jogando pernita Cuidado Dispação, linsada Criado, nociada Já tá aberto Terminou Saber, missão cumprida E aí Dizem E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.